Fala Petrohead, tranquilo? Meu nome é Luan e hoje galera, vamos dar um rolê de Corvetão, mano, maravilhoso Tamo aqui ó, sem painel, primeira vez andando no carro desde que a gente mudou muita coisa nesse Corvette Estamos indo estrear o carro lá em Aldeia da Serra, vai ser um rolê muito louco galera, muito louco Tamo levando bastante pneu pra fritar, tamo indo com uma galera, tamo levando sem grafícios caramba dessa vez Vai ser bem da hora, vamos produzir bastante conteúdo interessante lá pra vocês O Corvetão tá sinistraço, o carro tá muito louco, aparentemente tá tudo filé Hoje a gente vai validar o carro, se o carro tá perfeitinho, se o carro tá bom, se não tá A gente vai mexer em algumas coisas dele lá na pista ainda, que tem algumas coisas pra mexer Esse carro é sinistro velho, olha isso que louco, você tá maluco, é muito doido esse carro Gosto muito velho, gosto muito, da hora Se inscreva no canal, clique no joinha aí pra dar aquela força, deixa o comentário e bora lá Vamos chocar a galera entrando no evento que vai ser muito da hora entrar de Corvetão lá Acabando com tudo velho, o evento tá cheiaço Ah, não consigo falar, tem que ficar gritando, minha voz, não tem mais voz Tem um radar por aqui Tem Tô com um negocinho aqui Vamos dar uma aceleradinha no radar De terceirinha Talvez segunda, vamos ver Segunda, hein Cabe uma segunda aqui Cadê o bagulho? Terceirinha Terceirinha Esse carro é rápido Meu Deus do céu, esse carro é rápido Rápido e animal Meu Deus Carniador do acelero Muito bom, velho Da hora, né amor? Fala aí Da hora Coisa boa Nem voa o cabelo não Entrando muita terrinha Tá É, também, por que será, né? Será que é só porque não tem painel? Deixa eu ver nada que vocês viram, olha isso Se liga Tem nada dentro do carro Tá desmontadaço Muito louco O carro tá animal, mano Sinistraço É o que eu queria É o que eu queria do bagulho E olha como velocidade cruzeiro O bagulho viaja a mil RPM, mano É muito louco esse carro Aos pouco a gente vai melhorando o projetinho Tá ligado? E a maioria das coisas já foi O carro tá, mano, maravilhoso Semana que vem a gente monta o painel do carro inteiro Quem quiser entender por que a gente tirou e tal Clique aí aqui em cima no vídeo Que eu mostro detalhes pra vocês aí do rolê Nossa, muito bom esse óculos Pior do mundo Nossa, mano Tá coberto de fumaça o bagulho Que da hora Cheiro de pneu queimado Coisa boa Só a gangue chegando completa no rolê Vai ser muito louco isso daqui Viemos pra testar o Corvette Galera, principalmente Porque assim, ó Esse carro agora Ele, a gente acabou de montar mesmo Tipo, saiu hoje da oficina E amanhã a gente vai no Super Drift Brasil Então a ideia é testar o carro Ver se tá tudo ok O carro tá tudo ok E amanhã já tá perfeito Aí a gente já tem que mexer na suspra dianteira A gente vai ter que erguer um pouquinho O que tá pegando Então tem que validar o carro, tá ligado? Senão fica ruim Aí a gente chega lá amanhã e sofre lá amanhã É melhor chegar aqui e testar hoje Tô louco pra acelerar, meu Deus do céu Parece neblina Parece só fumaça só Vou correr Você já tava lá dentro? Não A gente não falou que tava sem vaga Mas vai lá Tá bom Eu já, já Tipo, eu já tenho inscrição Então eu não chego Bora Bora Só um pouquinho atrasado só De leve Normal, né? Eu vou rodar aqui depois Você já está se Bodyguard Você já está teatral Vou embora Eu quero um pouco Eu vou abrir Eu quero um pouquinho Eu tô lá Eu vou abrir Eu vou abrir Eu vou sair Eu vou abrir Eu vou abrir We嗎? Eu vou abrir Amove Lisa Eu vou Eu vou abrir Eu vou abrir Vai Eu vou abrir Pouco barulho, graças a Deus Ele tá mandando ir Vai Ele tá te amando Quer que eu entro ali? Cuidado que tem calçado aí na frente Essa hora Esse aqui eu entro Não, esse já vai direto Filma direito, tá filmando o teto aí Tô filmando o que, menino? Você tava com a câmera criada assim Esse caos aí Esse caos aí Esse caos aí Tá começando Boa, meu Deus Tá meio nossa Ah, nem tá tão cheia Se tem fábrica Tem que apelar o cara Rapidinho Acho que não é uma boa ideia Não, boa ideia não Eu não tenho buzina Eu não tenho buzina Eu não tenho buzina Aí é foda Ai Ai Tô com a bandeira Você vai com a bagalha Bota né Vai Baraga Vai Fina essa desblocação aí Fina a desblocação aí Por que? É isso aí, pessoal Você tá muito exigente Mas você sabe filmar, mano Eu não sou film maker, não Pronto, estamos no paraíso Seja bem-vindo Obrigado Eu tenho uma vaga pra frente Que é mais iluminado Se tiver, é da hora Mas aqui está iluminado Fechou, valeu Coisa boa, conseguimos Entramos no bagulho Muito bom, mano Muito bom Cara, esse carro aqui Ele é sinistro Porque onde ele vai Ele para o rolê, mano Não tem como O carro é muito da hora É um V8 Só o cano De 600 e poucos cavalos É da hora Da hora Muito legal Eu Toda vez que eu saí com esse carro Eu estava com saudade Nossa, mano Estava com muita Muita, muita, muita Muita saudade dele Porque ele é É o carro que eu Dos rolê Quando vai dar rolê Assim, tá ligado É um dos carros que eu mais gosto De andar Não tem como É muito da hora Está cheia essa pista, mano Que louco Um monte de gente fazendo Drift, borrachão Os caramba Olha isso Vai ser da hora, mano Vai ser muito legal Se inscreva no canal Que todo dia tem vídeo novo Clica na mão ali Para se inscrever Gostaram desse vídeo Querem ver mais disso Assim, clica em cima E valeu, Drift A gente se vê No próximo vídeo